Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, preparemos-nos para acolher hoje mais uma interpelação forte e fecunda que nos vem do Sermão da Montanha, na reflexão dos sermões de Santo Agostinho, quando ele diz, Eu vos digo, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Que quer dizer, se além daqueles preceitos da lei que iniciam o homem, nós não cumprimos, ele, portanto, não vai destruir a lei, mas vai cumpri-la e nós não entraremos no reino dos céus. Por isso, que a vossa sabedoria supere a dos escribas e fariseus, disse Jesus, porque se não for maior, não entrareis no reino dos céus. Portanto, quem transgride os mínimos preceitos e assim os ensina será chamado menor, mas aquele que cumprir e assim ensinar, esse será considerado grande e idôneo para o reino dos céus. Não será tão pequeno como aquele que não os cumpriu, mas para que seja grande e apto para aquele reino, deve fazer e ensinar o que agora ensina o próprio Cristo a saber, que a sua justiça seja maior que a dos escribas e fariseus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Amado e amada de Deus, o discípulo tem uma meta de adquirir uma envergadura interior para sustentar uma conduta que seja exemplar e que ajude a empurrar o mundo na direção da verdade do bem. Por isso, o Senhor pede do discípulo mais ao dizer, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. O Senhor diz isso exatamente porque sabe que estes seus conterrâneos religiosos interlocutores indicam, mas não cumprem, sabem, mas não vivenciam de verdade aquilo que de fato ensinam. Por isso, o Senhor pede de nós coerência de vida e a edificação em nós de uma envergadura que nos faça de fato autênticos e coerentes. Por isso, nos desafia lembrando o mandamento, não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Jesus pede de nós uma envergadura maior ao dizer, todo aquele que se encoleriza com o irmão será réu em juízo e se alguém chamar o irmão de patife será condenado pelo tribunal e quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. O Senhor mostra a nós que o irmão, a fraternidade e a solidariedade são intocáveis. Por isso, indica, se nós estivermos caminhando para fazer uma oferta no altar e lembrarmos-nos que tem um irmão que alguma coisa nutre no coração contra nós, é preciso deixar a oferta diante do altar. Vale, primeiro, acima de tudo, a reconciliação com o irmão, não nos dando absolutamente o direito de guardar no coração qualquer tipo de ressentimento, de mágoa ou de preconceito. Deus não recebe a nossa oferta, não nos escuta, não trata conosco se nós não formos fraternos. Por isso, vale, procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha para o tribunal para que ele não venha te condenar entregando ao juiz e ao oficial de justiça sendo jogado na prisão para sempre. Porque dali não se sairá antes que se pague o último centavo. Só mesmo o perdão que Deus nos dá e o perdão vivido por nós uns para com os outros é que nós, de fato, teremos a envergadura de verdadeiros discípulos e discípulas de Cristo. E aqui lembro, concluindo, Origenes quando diz O Senhor nos indica o caminho para recuperar a nossa envergadura. Supliquemos a graça de Deus unidos ao coração da amada Mãe Maria para que esse seja o nosso empenho espiritual de todo dia. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro tenha sido por vós desamparado Animado, com igual confiança vós recorro, ó Virgem das Virgens e gemendo sob o peso dos meus pecados me prostro a vossos pés Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço Amém Feliz Padroeira de um povo a lutar a gente mineira te quer exaltar não só lá na terra Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais a Senhora da Piedade que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra magnífica arquitetura divina a benção de Deus amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família proteja sua casa, sustente sua vida fecunde o caminho missionário de nossa igreja que nos enche de sabedoria e conosco permaneça para sempre Amém Feliz Padroeira de um povo a lutar a gente mineira te quer exaltar não só lá na terra tu és esplendor